O diretor-geral do IFPR Campus Coronel Vivida, Paulo Fortes Jr., conta como foi o processo para o campus receber o primeiro curso de graduação, tecnólogo em gestão financeira. É a primeira oferta de um curso superior na nossa unidade. Estamos bastante felizes, é uma conquista bastante importante para a unidade, para a região também, tendo em vista que a sessão de Pato Branco é a primeira oferta de um curso superior na rede federal, em Coronel e também nos municípios do entorno, que nós costumamos atender aqui. E que curso é esse? É o curso Tecnólogo em Gestão Financeira. É um curso que vem atender a uma demanda, que nós levantamos via audiências públicas, aplicação de questionários, enfim, consultamos uma série de segmentos da sociedade organizada e conseguimos chegar, então, a esse curso. As inscrições estão abertas. As inscrições, Júcia Maria, elas começaram no dia 27 de junho e elas se estendem até o dia 10 de agosto. Tem no site da nossa unidade, o site do próprio IFPR, o caminho para inscrição, mas como hoje é bem mais fácil, nas nossas redes sociais a gente encontra todas as informações e o link para acessar lá o portal de inscrições. Às vezes o pessoal interessado estranha um pouquinho, mas quem realiza o nosso processo seletivo é o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. Então, ao clicar no link, você vai ser direcionado para o núcleo de concursos da UFPR. Agora, além dessa, que é essa novidade, o que mais nós temos aí que também pode se inscrever? E nós temos também os nossos tradicionais cursos técnicos, né? Que são aqueles integrados ao ensino médio. Então, nós temos dois cursos que já funcionam há bastante tempo na nossa instituição. O curso técnico em administração e o curso técnico em cooperativismo. Para cada um deles são 40 vagas, né? Então, são cursos já bastante consolidados, né? O pessoal sabe da qualidade que eles oferecem. São aulas todas as manhãs, né? Ao longo da semana e duas tardes, né? Então, assim, uma carga horária um pouco mais estendida, mas a gente tem que lembrar sempre que são cursos que permitem ao aluno, ao concluí-los, ter o ensino médio, né? E também uma habilitação profissional. Todos os cursos são gratuitos. Nenhum curso do Instituto Federal cobra mensalidade, né? Inclusive, é importante destacar que, além de ser gratuito, né? Educação pública e gratuita, também nós temos programas de permanência e de êxito na instituição, né? Por meio da concessão de auxílios. Então, a gente sabe, né? Das dificuldades que muitas famílias, enfim, enfrentam. Então, muitos dos alunos nossos são contemplados com bolsas. Para que possam custear, por exemplo, o transporte, né? Já que tem aula à tarde. Ou mesmo a alimentação, né? Ao longo do período que eles passam por aqui.